E aí chicas, cadê o gringo das mulheres? Eu quero começar propondo um brinde Um brinde àquela mulher que não depende de homem pra zorra nenhuma E para tudo, chegou na balada É o bonde das patroas pra enganar uma charada Paravilhosas, tipo de TV A marca do biquíni, a amostra pro malandro E aí, sorris, sorris Quando escuta os graves, ela começa a descer Descer, descer, descer Com o copo na mão, ela não para de mexer Não encosta, que elas já são atuas Hoje a noite é delas, é do bonde das patroas E provocante, só elas são vencidas Alô, meu Deus! O Moura, ei! A farra tá boa, a farra tá boa Só tem mulher bonita no bonde das patroas A farra tá boa, a farra tá boa Só tem mulher bonita no bonde das patroas E não depende de homem pra morrer Brinda! 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 Não depende de homem pra morrer Brinda! Brinda! Pra cima! Vai, deram! Vai, deram! Joga a mão pra cima! Joga a mão pra cima! Joga a mão pra cima! Chegou! Vai, vai! E para tudo, chegou na balada É o bonde das patroas A enredar a macharada Maravilhosas Tipo de tegrir Na marca do bebê Sobe, sobe Quando os frutos graves Ela começa a descer Desce novinha Desce novinha Seu porra é ideal! Leona! Vem! Vem! Não encosta, que elas já são atuas Hoje a noite é delas, é do bonde das patroas E provocante, só elas sabem se Atenção, garçom! Traz mais um cobalê A farra tá boa A farra tá boa Só tem mulher bonita No bonde das patroas A farra tá boa A farra tá boa Só tem mulher bonita No bonde E não depende de homem pra surra nenhuma Brinda! 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 Não depende de homem pra surra nenhuma Brinda! Atenção, meninas! Você que tá bebendo com a amiga Você que tá bebendo com a amiga Bota a bebida pra cima Bota o copo pra cima Latinha pra cima E vai brindar com a amiga Aqui, ó!